Caros amigos, em tempo de Natal e Ano Novo, quero deixar uma palavra de amizade e de esperança a todos os lanutenses, sem esquecer aqueles que estão espalhados pelo mundo inteiro. Que o novo ano seja o início de um novo ciclo e de uma nova vida para todos vós. Nestes momentos difíceis, conseguiremos ultrapassar todos os desafios da vida. Se estivermos unidos, confiando que amanhã será um dia melhor. A todos quero transmitir uma palavra de amizade e de incentivo. Todos poderão contar sempre com o apoio da Junta de Freguesia de Laúmos. Aproveito esta oportunidade para desejar um santo Natal e um feliz Ano Novo. Com paz, amor e saúde. Boas festas!